Bom, loucos, estou com o Fausto Morales aqui agora da ASAP. Fausto, como muitos conhecem, né? Ô Fausto, mais uma vez, cara, obrigado por convidar o Lux da Telecom para cobrir essa inauguração aqui do novo Data Center. Inclusive, está muito lindo, cara. De verdade, o pessoal vai ver mais detalhes aí já já. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais qual é a proposta desse Data Center. Legal. Thaleson, eu que agradeço vocês, é uma honra recebê-los aqui. Acompanho o canal há muito tempo, sou fã do trabalho de vocês. Não poderia deixá-los de fora, é uma honra e eu agradeço muito a presença de vocês. Nós montamos esse Data Center para 150 hacks. O objetivo dele é fazer seis iguais aqui na cidade de São Paulo, no nosso backbone, nós temos um backbone de 800 quilômetros aqui em São Paulo. E o foco é atendimento de provedores e empresas que têm a necessidade de ter um hack fora da empresa, no ambiente seguro. Aqui está presente o IX, o NIC. Então, aqui vai ser um PIX. O IX já tem um hack deles montado aqui. Para a interconexão, vai ser o mais novo ponto de presença ao sul, mais ao sul do São Paulo. E estamos preparados aí para receber, nesse momento, até 1.7 megawatts de demanda de energia, com 150 hacks. Então, pronto aí para receber você que é provedor ou também empresas. As empresas a gente tem abordado pela nossa rede. Quer trazer a infraestrutura para cá? Esse que é o objetivo. Ser um Data Center neutro. A gente vem de link dedicado, a nossa empresa é de link dedicado. Todo mundo conhece a gente por link dedicado. O Data Center é um produto novo. Mas, aqui dentro, nós temos que ser neutros. Tem mais de uma empresa, tem várias operadoras presentes. E o meu cliente tem essa flexibilidade de escolher quem ele quer atender como link dedicado aqui. Pô, legal. Uma dúvida é que, assim, a gente já visitou muitos outros Data Centers, né? Claro que a gente nunca mostra equipamento do pessoal, que é muito delicado. Mas, assim, é muito raro a gente filmar algo igual você veio ali em todos os detalhes, explicando o que cada cor de calha faz, né? Por que essa transparência com os provedores? Porque a gente, de fato, não vê isso em outros Data Centers. O pessoal falando isso, é só, olha, filma aí, não filma ali e tal, nem filma. Mas, aqui, não. Você, meu, abriu as portas da empresa e falou, ó, explicou cada detalhe. Isso foi muito bem. Legal. Assim, o primeiro ponto, nesse momento, a gente está entrando em operação. Então, o acesso foi irrestrito porque eu não tenho nenhuma informação convidencial de cliente aqui. Então, esse é um ponto para se levar em consideração. Com relação à infraestrutura, é algo que, mesmo que tivesse muitos clientes, eu não teria problema. Porque a gente fez uma infraestrutura, de fato, para ser vista, para todo mundo pôr à prova, que nós seguimos as normas, a gente não tem o que esconder. Então, tem calhas separadas, a energia, a gente está, como mostrei no vídeo, está separada. O que é energia suja, o que é energia limpa, o que é dados, o que é ar-condicionado. Isso ficou bem transparente, porque é para o cliente ter segurança. Saber que uma coisa não se mistura com a outra, o zelo que nós tivemos pelas coisas, o zelo na construção, que nós atendemos as normas. Então, isso é uma característica da ZAP. Nós sempre fomos muito transparentes. A gente não quer te vender qualquer coisa, quer te vender algo que te atenda, não qualquer coisa. Legal. Bom, obrigado, então eu vou deixar vocês aí agora com o tour, tá? Espero que vocês gostem muito e é isso, aproveita. Obrigado. O que tem aqui referente ao data center é aquela parede, tá? Então, aquela parede ali é uma parede de painel isotérmico. Ela divide já o data center com o escritório. Por que nós vemos daquele jeito? Vocês notarem lá em cima, nos pilares, ela é toda selada, lá em cima e embaixo. Aquela parede é usada em câmera frigorífica, em ambiente de sala limpa, etc. Nós vemos aquilo porque a intenção do data center é vir mais ou menos até aqui, que é a última fase, que vai completar 150 watts. Então, quando a gente for fazer essa ampliação, nós vamos destruir esse ambiente aqui, vai virar só uma sala de reunião. Vai ficar o NOC e a sala de podcast e o laboratório que vocês vão conhecer. E o resto vai virar todo o data center. Com esse tipo de painel aqui, a gente consegue fazer essa obra com o data center rolando, com o data center em operação. Por quê? É tudo vedado lá em cima. Então, eu posso fazer a bagunça de sujeira aqui, de drywall, essas coisas de obra que for, que não afeta a produção do data center. Aí, terminou a obra, limpou, fez tudo, a gente vem e simplesmente desmonta. Isso daqui é um painel desmontável. Desmonta isso daqui e está tudo beleza. Ele não acumula sujeira, ele é de aço dos dois lados e dentro tem uma espuma que é retardante de chama e também isolante térmico, tá? Também não propaga fumaça, enfim, é uma coisa, um equipamento para esse fim, tá? Por isso que a gente resolveu construir. Então, essa parte aqui, no futuro, e a gente espera que seja um futuro breve, não vai mais existir, né? Para a gente vai ser um problema bom destruir isso aqui. Aqui vai ficar, a gente fez um, a ideia foi fazer um showroom, mas é uma área de monitoração, né? Essas seis TVs ainda estão terminando a configuração das telas de monitoração, mas vão ficar os dados do data center e os dados do nosso backbone, rede, do link dedicado e todas as coisas que a gente vende vão ficar expostas aqui. Aqui a turma vai ficar trabalhando na monitoração 24 horas, tem algumas câmeras do data center que já estão, os lugares que a gente não julga crítico para a questão de segurança, né? Porque é algo que fica visível aí para, inclusive, quem passa aqui na frente, a gente deixa exposto, né? Então, algumas câmeras nós vamos deixar abertas aqui. Sempre as imagens são gravadas, fica retida na nossa nuvem e qualquer problema que a gente tiver, a gente tem acesso às imagens. O caminho todo, tanto para o escritório quanto para o data center, ele é todo monitorado com câmeras, ao longo aí da nossa visita, vocês vão ver diversas câmeras espalhadas pelo caminho, tá bom? Aqui, então aqui a gente vai... Precisou acessar o data center, depois eu vou mostrar para o lado de fora, se vier com o equipamento, é fazer o caminho que vocês fizeram, vem com o equipamento pequeno, um switch, alguma coisa que dá para carregar na mão, vem embaixo do braço, entra pelo caminho que vocês fizeram. Se não, equipamento grande, rack, blade, equipamentos que nem a nossa mesinha atual ali, aquele switch assim, aí vai ter que vir pelo elevador de carga, que a gente vai mostrar depois, quando for fazer a parte externa, para vocês entenderem qual que é o caminho de carga. Então, entrou por aqui, vai fazer esse caminho que nós vamos fazer agora, tá? Aqui, pessoal, depois vocês vão passando e vendo, ainda não está pronta a sala, mas aí vai ser uma sala de podcast aqui, para uso gratuito, qualquer pessoa que quiser vir, só marcar um horário conosco, vem e usa. Ainda não são esses móveis, os móveis estão para chegar, nós mandamos fazer aquele formato típico, o podcast. Mas qual a ideia? Para vocês usarem, independente se é cliente nosso, se não é, se quer falar de culinária, quer falar de data center, quer falar do que quiser. Vem aqui, usa o espaço, faz divulgação da sua marca, etc. E a única coisa que a gente pede em contrapartida, é divulgar que o podcast está sendo feito daqui, só isso. Então, é uso gratuito, essa sala vai ficar à disposição, tá? Aqui começa, aqui é uma sala de reunião que ainda também está para terminar, e terminando aí, vai terminar junto com o podcast. Aqui é um laboratório, tudo que está aqui, não tem nada em produção aqui, né? Mas é uma sala para teste. Então, ah, eu venho com equipamento antes de ir para o data center, vem aqui, testa, aqui tem um no-break que é o que protege o escritório, protege a área do NOC e essa sala. Esse no-break, que é o grande que está aqui, ele é só para o escritório, não tem nada a ver com o data center. E aquele hack que está cheio de equipamento, é um hack de teste, não é hack em produção. Então, é um hack que entra, sai equipamentos, é um hack para pôr equipamento, testou, depois vai lá para o data center. A partir de agora, a gente passa para uma autenticação biométrica. Ainda bem que o acesso está negado pelo Perso, porque ele ainda não tem hack aqui. Então, vamos lá, fazer a autenticação. Beleza, agora, a partir daqui, a gente está com o data center já. Esse piso, nós fizemos ele aqui embaixo, é epóxi, só que embaixo do epóxi, ele tem uma malha de cobre, uma malha grande e ele é aterrado. Vocês vão ver em todo o data center, barra de cobre, no teto, no chão, nas laterais, tudo. Então, isso daqui é uma barra de cobre e vocês podem olhar na emenda, não tem cor de cobre. Por quê? A gente deu o banho de nitrato de prata nisso daqui. Então, o data center todo, tudo está com banho de nitrato de prata nessas barras. Para que é isso? Para evitar oxidação e melhor condutividade. Mas o maior problema é oxidação, né? Então, em cima, todas as calhas, se vocês olharem, por exemplo, esse lado aqui das calhas está aterrado. Em algum dos lados das calhas, está toda aterrada, tem os jumps de terra. O terra passa por tudo, aí a barra desce lá no meio, desce e corre em cima dos racks, dos dois racks, dos dois corredores de rack. Essa solução de rack é uma solução da Multiway, de confinamento de ar frio e quente. Aqui nós estamos no lugar quente. Então, a previsão desse ambiente, quando estiver com plena carga, é de a gente ficar aproximadamente 28, 29 graus. Aqui onde nós estamos agora. Do lado de dentro, a gente vai ficar entre 20, 19 e 20 graus. Então, essas máquinas são máquinas da Stuss. É uma solução alemã. Ela capta o ar quente por fora, processa o ar, deixando ele mais gelado e umidifica ou seca o ar de acordo com a umidade relativa do ar que está no ambiente versus o quente setor. Aí põe naquele pleno e põe o ar condicionado dentro desse duto e injeta dentro do corredor frio. Então, esse lado aqui onde nós estamos é um local para ser quente. Esse corredor aqui é o corredor de ar condicionado. Então, hoje a gente tem duas máquinas de 7,5 com espaço para upgrade para de 15 TRs. Essas duas máquinas, elas atendem metade do corredor. Daqui até o final desse duto prateado que está ali no teto. Então, daquela metade para trás é o corredor de trás que atende. São quatro máquinas no corredor de trás. Hoje tem os nossos no-breaks antigos que estavam lá, uma solução da Emerson que a gente deixou ela, parou de usar, mas ali quando o data center for ampliado vai para lá. Aqui vai nascer a fileira 3, ali é a fileira 1 e 2 de rack, aqui é a 3 e 4 e no escritório que eu falei para vocês que a intenção é destruir, a 5 e a 6. Cada fileira são 50 racks. Cada duto desse aqui é um rack. Então, tem alguns racks, esses três racks aqui, a maioria dos racks que vocês vão ver aqui já estão vendidos, mas esses três racks já é de um cliente nosso, um provedor. A gente já fez o acabamento dele, já ligou a energia e já desceu a parte de fibra para o rack. Fibra entra para um lado, energia sai para o outro. A gente só tem fibra aqui hoje, de interconexão. Não temos cabo par metálico. Par metálico só entre racks. Então, por exemplo, esse cliente comprou três racks, se ele quiser ligar o par metálico, ele liga entre os racks e aí não precisa usar a nossa estrutura, o rack de Golden Jump. Entre os racks, a comunicação é do cliente, ele liga quantos Cabos quiserem sem precisar de Golden Jump. Desse lado, vocês vão ver três cores de eletrocália. A eletrocália amarela é fibra e CFTV. Tem algumas derivações para CFTVs que estão, então, basicamente é dados. A eletrocália amarela. A eletrocália mais alta ali no topo, a cinza, é a eletrocália de ar-condicionado. Passa toda a tubulação do ar-condicionado de precisão, passa por ali e vai para o ambiente externo. E a preta é a energia limpa. Dentro do data center, nós temos dois tipos de energia. O que a gente chama de energia limpa e energia suja. Energia limpa, a gente considera depois que ela passou pelo no-break, que ela foi tratada. Energia suja é a energia que vem da rua, que vem ou da rua ou do nosso gerador. A gente chama de energia suja, uma energia que não passou pelo no-break e não foi tratada. Nós separamos, tivemos o preciosismo de separar as eletrocálias de limpa e suja. Ah, é tudo cabo elétrico? É, é tudo cabo elétrico. Mas, para uma questão de organização, uma questão de manutenção, são eletrocálias distintas, tanto de energia tratada quanto a não tratada. Vocês vão passar por aqui, eu vou mostrar para todo mundo, ela controla a umidade e temperatura. Eu vejo muita... alguns data centers já se apresentando como data centers. você vai visitar o data center, é uma máquina de precisão, ou, perdão, uma máquina de splitter, né? Aqueles splitões, um splitter... Qual o problema do splitter? Ele tem ar gelado? Tem, tem ar gelado. Gela o equipamento? Gela. Resfria? Resfria. Só que qual o problema? O splitter, ele foi feito para calor latente, é o calor de ser humano. Então, o que é... Qual o problema? O calor do ser humano, ele gera umidade. Nós suamos, saliva, enfim... Todo tipo de umidade que o ser humano gera. O ar-condicionado, para ser humano, ele está programado para tirar essa umidade, tanto que todo mundo aqui que já instalou um ar-condicionado, ou viu a instalação de ar-condicionado, sabe que tem um dreno em todo o ar-condicionado, porque ele só tira a umidade do ar. Você pega uma sala como essa, que é uma sala fechada, estanque. Põe o splitter aqui para gelar, o que vai acontecer? Só tira umidade, só tira umidade, só tira umidade. As máquinas não geram umidade, só geram calor. O ar vai ficando seco, seco, seco. E aí, o que acontece? Eletrostática. Energia eletrostática queima equipamento, queima HD, queima placa de roteador, placa de switch, etc. Então, por que a gente tem essas máquinas e elas custam 10, 15 vezes uma, se não mais, uma máquina de um splitter normal? Porque essa daqui, ela umidifica o ar, quando o ar está pouco úmido, e tem uma resistência para secar o ar, quando o ar está muito úmido. Então, ela mantém tanto a temperatura, quanto a umidade. as duas máquinas trabalham em conjunto, uma conversa com a outra, e aí elas decidem quem opera, quem não opera, e aí o sistema, quem vai ver o jogo da Copa e quem não, é com elas, elas que decidem. alguma na Copa alguma está trabalhando, qual vai ser eu não sei. O ar, essa máquina está trabalhando, se eu puser a mão aqui, o ar está sendo sugado por aqui, aí aqui tem o painel, nesse momento ela está a 18 graus, com, perdão, ela está a 21 graus, e 73% de umidade relativa do ar. Agora ligou o compressor, deve estar gelando, deve ter identificado que precisa de mais, mais ar gelado, e assim vai, liga o compressor, desliga, e aí, ela mostra ela, e do lado, uma está escrito Mi aqui no painel, e a outra, o vizinho, que é a do lado que está com o Mubecar. A gente vai fazer primeiro esse lado externo, depois a gente acessa o corredor frio. Aqui vocês vão começar a ver um diferencial, que eu não sei se em todo o data center, ou os data centers que eu conheço, não tem esse diferencial. Estando na rede do data center, na rede Wi-Fi aqui do data center, a gente, vocês vão ver nesses racks aqui, essas etiquetas com care code, e não é só no rack, vocês vão ver em device, e em um dos exemplos que eu vou mostrar, até em cabo, a gente veio com o celular aqui, escaneia a etiqueta, vai abrindo o meu aplicativo, aqui eu vou mostrar para vocês, todo o rack, o que tem no rack, é onde está conectado, de quem é o dono, quando é, quando é, quando é, DIO, quando é switch, as portas, quem está naquela porta, tudo, tudo, então, é uma forma de a gente gerenciar, o data center, todo por aplicativo, e, e você, e o nosso cliente ter visão, de absolutamente tudo, que está no rack dele, em alguns casos, até, como tem um caso aqui, já, a gente tem, meia dos equipamentos ligados, só nesse momento aqui, são os equipamentos, que a gente está usando, para fazer o moving, né, tem alguns switches, vocês vão ver que, tem até, o, 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 o cordão de AC, dos equipamentos, que já está identificado, e fala, da onde, para onde, qual posição de régua, de qual equipamento, etc, eu vou escanear um aqui, para mostrar para vocês, escaneando, vai abrir, quem quiser, chegar mais, ó, abriu já a tela, então, ele está dizendo aqui, que esse device, é o rack, RR, ASAP1, 0001, A, tá, esse é o, a nomenclatura do nosso rack, ele está aqui, que ele é um rack, em qual site, em São Paulo, ASAP, quem é o dono do rack, somos nós, ASAP Telecom, o rack de cross, né, e aí, quanto de espaço, ele está sendo utilizado, já está com 18% de ocupação, esse rack, tá, beleza, aí, tem a foto aqui, do rack, os devices, que estão instalados no rack, tá, e a posição, que está a cada device, então, a gente tem, três DIOs instalados aqui, são os DIOs de rua, que estão nesse momento aqui, nesse rack, a frente e a traseira do rack, tá, e aqui o QR Code do rack, aí, muito bem, se a gente quer alguma coisa mais aprofundada, esse DIO aqui, por exemplo, tá, eu clico no DIO, ele abre o device, o DIO, aí, ele está me dizendo aqui, que ele é um DIO, né, que está nesse rack aí, que a gente acabou de falar, a marca é um DIO da Prisma, com, 144 portas, enfim, N, tudo que é do equipamento, eu posso cadastrar aqui, para não ficar lembrando, ah, eu comprei um servidor, tem garantia, tem suporte, eu coloco todos os dados aqui, cliquei, lá, eu tenho toda a capivada do servidor. Eu vou mostrar para vocês o caminho que a energia faz, e os nossos painéis principais, tá, é, eu sei se vocês lembram, a gente falou que nós separamos aqui, energia limpa da suja, tá, então a energia, aqui tem duas eletrocalhas de elétrica, eletrocalha do lado de dentro, é energia suja, que vem da rua, eletrocalha de fora, é energia tratada, energia limpa, tá, então, ela vem lá da rua, é, por essa parede, entra aqui, desce nesses dois quadros principais aqui, tá, esses quadros hoje, são quadros de mil amperes, eles estão sendo, são quadros modulares, que vão sendo feitos upgrade, de acordo com a necessidade do data center, né, qual é o diferencial desses quadros hoje? É, uma chave que a gente chama de chave TIE, tá, de lá de cima até aqui, nós temos dois caminhos de cabo, se um desses cabos romper, e a gente, é, é, perder o cabo, de lá pra cá, um único cabo, um único, um único sistema trifásico, é, alimenta o data center inteiro, então, se você tiver um problema com o cabo entre, a cabine primária, e aqui, a gente, vai perder momentaneamente o quadro, por exemplo, esse daqui que é o quadro B, perderia o quadro, aí a gente vem aqui, liga essa chave, do outro lado, liga a chave, o quadro, o quadro A, a retroalimento B, um quadro retroalimento o outro, então, qualquer problema que acontecer, no caminho de cabo, entre o data center, e a cabine primária, a gente perde momentaneamente, aquela fase, aquela linha, a A ou a B, qualquer que seja, e, pra não ficar sem, a gente tem essa chave TAI, que retroalimenta, todos os quadros também, vocês olharem os barramentos, eles estão com banho de nitrato de prata, nenhum é cobre exposto, tudo foi dado tratamento de nitrato de prata, tá, esse quadro aqui, ele tem multimedidor, que a gente consegue, colher pro, BSNMP, e coloca lá na monitoração, então, o pessoal da monitoração, sabe o que está acontecendo no quadro em tempo real, falando já de energia tratada, é esse quadro aqui, que a gente chama de quadro, ATS, pra que que serve esse quadro aqui? e eu falei pra vocês que, o Datacet ele tem duas alimentações, o A e o B, né, então a gente tem, dois no-breaks, dois tudo, né, com relação a energia elétrica, ok, e as câmeras, aquele controle de acesso, sistema de incêndio, como é que funciona isso? Tudo só tem uma fonte, então, o que que a gente fez? se vocês repararem, essa eletrocalha está vindo da, do barramento de energia limpa, desce aqui, os dois no-breaks, eles alimentam esse quadro, aqui a gente tem o equipamento ATS, que sai pras câmeras, pra tudo que tem fonte única, então, tudo que tem fonte única, se a gente entrar em manutenção, ou se der problema, em um dos no-breaks, a gente não perde, porque aqui faz o chaveamento, e a gente não perde câmeras, não perde controle de acesso, não perde absolutamente nada, esse quadro foi feito só pra, tudo que tem fonte única, e, é, pra serviço no data center, cliente, se tem equipamento, só tem uma fonte, a gente indica, que compre um ATS, e ponha no seu rack, aí, não vai ter disponibilidade, em nenhum momento, esse no-break, é uma solução da Eton, de 60 KVA, A gente, ele, ele também é refrigerado, pelo mesmo sistema do ar condicionado, desce o duto aqui, e refrigera, aqui tem no-break, e banco de baterias, por 10 minutos, em plena carga, tá, nós trocamos esse cara, aquele cara aqui, quisemos, questão de deixar, essa solução da Emerson, essa solução da Emerson, é 80 KVA de no-break, e isso aqui, é o banco de bateria, isso aqui, tem 80 KVA, por aquilo ali, de 60, com o banco de baterias, então, a, o motivo da troca, foi simplesmente, espaço, porque, essa solução, a gente chega até, meio mega, 500 KVA, um pouco maior, vai ser mais ou menos, essa altura, já com banco de baterias, e aquela solução, simplesmente, não ia caber aqui, de tão grande que é, a gente, montou anteontem, a, a Multiway entregou pra gente, esses últimos 4 hacks, por isso que não tem stack em cima, tá, foi montado anteontem, mas, os, os outros, 8 hacks, que a gente montou na primeira, na primeira, leva, vocês olharem em cima dele, lá de dentro do corredor, vocês vão olhar pra cima, vão conseguir ver, em cima de cada hack, tem duas stacks, elas ficam nessa posição, então, põe uma, stack A, stack B, régua A, régua B, sem muito mistério, tá, então, a energia tratada, vem aqui por cima, ligou os cabos stacks nela, e desce, é, uma dúvida, por exemplo, eu tenho, esse, um cliente aqui, que tem um monte de hack comigo, e o nosso padrão, é, duas réguas stack, de 16 posições, aí, esse cliente, falou assim, pô, eu tenho um full hack, 16 posições, pra mim é pouco, como que eu faço? Nosso padrão, é 16, 16 tomadas, 16 posições, Ah, é preciso de mais? Beleza, põe uma PDU em cima do hack, de energia, liga a stack, aqui em cima, como, como padrão, e, vai pra PDU, da PDU faz derivamento, pra quantas réguas quiser, a gente não cobra absolutamente nada, mas por isso, tem data center que cobra, pela régua, um KVA, excedente, a gente não tem cobrança, se tá dentro do seu contratado, você pode fazer essa multiplicação dos pontos elétricos, desde que seguindo as normas, a nossa orientação, pode fazer à vontade. Esse hack é nosso, então o resultado final, de um hack, depois entregue pro cliente, é esse, ele tem que ser todo fechado, a parte dianteira, que não tem equipamento, vocês podem ver que tá todo cheio de tampa cega, por quê? Pro ar gelado, não vazar, pra cá, sem passar por equipamento, então ele tá sendo forçado, a passar por equipamento aqui, tem essa OLT, que tá aqui, e todas essas tampas cegas, o ar não tem outra opção, se não passar, por dentro do equipamento, isso é uma, uma regra, que a gente não abre mão, o cliente pegou um full hack, ele tem que tá ciente, que ele vai colocar um equipamento colado no outro, ou se ele quiser deixar espaçamento, não tem problema, mas ele tem que pôr uma tampa cega, no espaçamento, não pode deixar nada aberto, e a responsabilidade é do cliente, e a gente não deixa o hack subir, porque senão ele compromete o funcionamento de todo o corredor frio, todos os hacks tem que tá com tampa cega, tá? Aqui, pra vocês terem uma ideia, a gente identificou os cabos de energia, tá vendo que tá uma, uma etiquetinha com QR Code, se a gente vier aqui, eu escanei a etiqueta, vai abrir lá o nosso software, aí tá aqui, dizendo, ele é um equipamento, uma OLT, tá o nome do cliente, no nosso hack, a gente tá colocando, tá fazendo, nesse momento, até, é, colocation de unidade de U, não precisa ser um hack inteiro, aí eu quero um U, dois U's, vem pro nosso hack, e é nosso domínio, a gente que mexe, então tem o nome do cliente aqui, tem o que ele é, e tem a ponta A e a ponta B do cabo, então aqui ó, ponta A, tá ligado na OLT, e tem o nome da OLT, o tipo de cabo é um cabo AC, e, e a ponta B, ele tá ligado na régua, esse nome dessa régua aqui, e aqui tá indicando que tá na porta 2, porta 2, então, é, a gente faz essa rastreabilidade, inclusive do cabo de energia, da onde pra onde, em qual tomada tá ligando, isso depende do cliente, querer, né, e tá disposto a ter esse nível de organização, se o cliente quiser, a gente chega nesse nível de organização, aí, quando é hack, quando é hack compartilhado, isso não tem opção, a gente faz, quando é hack individual, aí o ambiente é do cliente, ele faz se ele achar que tem que fazer, aqui só tá com uma saída, de ar, porque não tem, quase equipamento aqui, né, então, a ideia, é que a gente tenha, quatro saídas, até ali, até o final, tá, e vocês também, não sei, qual, aqui foi proposital, até, que eu falei assim, que os hacks estão fechados, tá vendo que aqui, você sente o vento, mas pra cá, já não sente mais quase, tudo bem que tem que ter mais de uma, de uma, de uma, mais de uma, boca, né, tem que ter várias bocas, mas qual que é o maior problema aqui, olha os hacks atrás de vocês aqui, estão todos abertos, então, a gente não criou a pressão aqui, que é necessária, pra manter o corredor gelado, por isso que é necessário, ter as tampas cegas, esses hacks estão todos abertos, porque esses seis hacks, são de um único cliente, e o moving dele, tá marcado, pra essa semana, então a gente já tirou, a gente, é, deixa eles fechados, mas como ele vai fazer o moving, não tem equipamento em produção, só tem essa OLT, a gente já deixou aberto, pra hora que o cliente vier, o hack tá, mas quando ele instalou o equipamento dele, ele vai pôr as tampas cegas, aí aqui, o corredor vai criar a pressão, e aí isso daqui vai ficar, até bem desconfortável, de ficar aqui dentro, tá, mas essa é a ideia, as stacks de cada hack, né, estão aqui em cima, identificadas, A e B, ligou no circuito, e a frente do hack, o final que a gente espera, é esse daqui, OLT, com as tampas cegas, dos dois lados, o ar quente vai lá pra trás, aí tá vendo, vem aqui essa pancada de ar, entra aqui na, só que, se isso aqui tivesse fechado, você ia ter outra sensação aqui dentro, porque o ar não ia ter outro caminho, que não passar pelos equipamentos. Bom, agradeço aí o Arley e o Fausto, né, por deixar a gente fazer essa gravação aqui, mostrar esse data center pra vocês, provedores de internet de todo o Brasil, inclusive, se vocês querem colocar um equipamento de vocês aqui, né, ter toda essa segurança, né, aqui dentro do data center, da Zap, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, pra vocês entrarem em contato aí, com o Arley, com o Fausto, com a equipe comercial, e trazer os seus equipamentos pra cá, cara, com mais segurança, ó, muito, muito 10, é muito 10, eu já visitei alguns data centers, né, mas assim, poder mostrar, poder filmar, em detalhes, tudo que tem aqui dentro, tudo que, tudo, energia, calha elétrica, como é que vai funcionar, rota, tudo, tudo, a gente nunca mostrou, então, exclusivo, primeira mão pra vocês, já vou pedir pra vocês, deixar o like aí, então, já vou pedir pra vocês, deixar o like, se inscrever aí no canal, meu, aguardem que a gente tá vindo, só com conteúdo pesado, de primeira qualidade, pra vocês, e quando vocês, deixam o like, e comenta, e se inscreve, isso ajuda muito, no nosso engajamento, ajuda muito no canal, então, dá essa moral pra nós aí, por favor, tá, pra gente continuar trazendo, esse tipo de conteúdo legal, aqui pra vocês. lá naquele negócio redondo, ali ó, ali é uma saída do shopping, uma das caixas subterrâneas, é, ali a, 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 outra caixa, vocês vão ver aonde tá. No momento, nós estamos no topo do shopping SP Market, aqui em São Paulo. Então, aqui a marginal, né, a outra caixa, tá ali ó, naquelas árvores, então, a gente tá falando, uma caixa aqui nessa árvore, a outra, lá embaixo, naquele lugar redondo. A entrada de estacionamento é aqui. Então, ele troca o carro, parou o carro aqui na frente, a gente pega aquele elevador de carga, sobe, tá dentro do data center, tá, aqui pela frente. E a distância das caixas são totalmente independentes. A gente vai fazer um gradil aqui, são dois geradores, tá instalado um só por enquanto, o segundo vem naquela posição ali, aqui vem o segundo gerador. Como que a cabine primária tá aqui dentro, a gente não pode entrar nela, é um transformador de 1.7 mega. Essa eletrocalha é a entrada, é a entrada da energia da concessionária. Então, sai do nosso QTA, desce aqui, vocês vão ver, dá a volta inteirinha no andar, vai até lá embaixo, vocês vão ver que tá tudo 100% aterrado, com o cabo aqui, e ao longo, a gente ainda aterrou no para-raio do shopping, tá. Então, ela dá toda a volta. A calha de baixo, essa daqui é a entrada do gerador. Então, saiu do gerador, dos dois geradores lá, os cabos vêm pra cá, entra aqui, daqui vai pro QTA, e aí faz a conversão entre gerador, e aqui fica as máquinas de ar-condicionado, tanto do escritório, quanto do data center, e os dois geradores. O segundo gerador vai ser encaixado ali, naquela boca que tá aberta, logo mais a gente vem com o segundo gerador, tá. Aqui é basicamente isso. Bom, então, esse aqui são os painéis de no-break, que são os dois painéis iguais, o A e o B. Eles, como eu tava explicando na nossa apresentação, eles entram, te deixou aberto aqui pra visualizar, eles entram com o cabo de energia vermelho, que é o cabo de energia já tratado, tudo que é energia vermelha, já é energia tratada aqui no data center. Passam pelo, pelo quadro, né, que aqui estão, estão os disjuntores dos, dos racks, tá, estão os 50 disjuntores em cada um desses, desses quadros, tá. Vou abrir aqui, que eles têm um sistema diferenciado. Bom, então, o quadro tá energizado, as três fases estão acesas. Então, aqui a gente tem o quadro pra 50 disjuntores. Qual o grande diferencial? Que a gente pode fazer um upgrade, downgrade, qualquer coisa nesse sentido, de racks, sem precisar pedir uma janela de mudança, sem precisar mexer no quadro todo. Vamos imaginar que o meu rack é esse disjuntor aqui, né, então eu venho, olha aqui a posição, que é o disjuntor, simplesmente combino com o meu cliente, e falo assim, olha, eu vou fazer, esse quadro aqui é o quadro B, falo pro meu cliente, olha, eu vou fazer o upgrade aí do seu quadro, na fonte B, tudo bem? Ah, tudo bem. O cliente confere, vê se o rack dele tá com todas as fontes ligadas no, na, na alimentação A e B, me deu um ok, eu venho aqui, e, simplesmente com o quadro energizado, tiro o disjuntor, e coloco um disjuntor novo, seja pra um upgrade, seja pra um downgrade, sem parar absolutamente nada, com o quadro energizado, simplesmente, tirando, não preciso parar o quadro, não preciso fazer janela de mudança, e aí eu faço do quadro B, e depois do quadro A, ou do quadro A, e depois do quadro B, tanto faz, o cliente com duas fontes, ele não vai ter nenhuma indisponibilidade, do sistema de energia dele, o rack não vai ter downtime, absolutamente nada, a gente faz um upgrade, um downgrade, sem ter nenhuma indisponibilidade do rack. Incrível, né? Fala a verdade, incrível, né? Se você não comentou nesse vídeo ainda, seu teclado tá quebrado, só pode, né? Comenta aí, e, cara... E o pacote de YouTube, né? O like... É, o like, se inscreve, não, se eu tiver que continuar pedindo, se o cara não escreveu isso na parede, do lado aí do computador dele, eu não sei por que ainda, se inscreve, deixa o like, já comenta nesse vídeo, cara, e mais uma vez, obrigado por abrir as portas do novo datacenter para a Lux, da Telecom, para todo mundo que está assistindo, a gente do Brasil todo, e aí, bom, no tour, conhecemos essa mega estrutura, e ficou claro, entendemos que, além de vender link, esse é um novo produto, que aqui os provedores vão poder participar, Poder colocar seus equipamentos aqui com segurança, e como que o provedor pode entrar em contato com a WhatsApp? É isso aí, eu agradeço, toda a assistência que vocês deram, a equipe de vocês é sempre maravilhosa, aliás, vou até deixar o meu jabá aqui, eu sou inscrito, e eu curto, viu? Por favor, viu? Mas é só comentar também, viu? Com certeza, então, pessoal que gostou, quer conhecer nosso trabalho, nosso site é asaptelecom.com.br, o e-mail para contato é comercial, arroba, asaptelecom.com.br, asap com S, a-s-a-p-telecom.com.br, o telefone eu não lembro de cabeça. Vai estar aqui o link na descrição do vídeo. Ótimo, então o telefone a gente deixa aí na descrição. O e-mail, o telefone, o site, vai estar tudo aqui. Perfeito, eu entrei em contato, a rede social também, nós estamos em todas, qualquer um desses canais, no site tem um formulário de contato, a gente responde, então, entrou pelo site, entrou por e-mail, com certeza vai ser assistido. Legal. E eu agradeço aí a visita de vocês, as portas estão abertas, em qualquer momento, por favor, precisando de alguma coisa, nós estamos à disposição. Está gravado isso aí, né? Pode gravar. Mais uma vez, obrigado mesmo por receber a gente, abrir as portas, acho que é a primeira vez de muita gente conhecendo um data center, até a minha mesmo, nos mínimos detalhes, né? Mais uma vez, obrigado por compartilhar essa experiência, valeu mesmo. E obrigado também você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, ó, final do ano está chegando, hein, galera? Aguardem que ano que vem tem Arruma Meu Pop, loucos, Arruma Meu Pop! Isso vai ser bom, hein? Para você se cadastrar também para participar para a gente aí, arrumar todo o seu pop, tem uma repaginada em tudo, o link vai estar aqui na descrição, tá? Valeu, valeu, falo. Valeu,